Quais são os acordes em sétima e como que você utiliza eles? Principalmente na prática, aonde que a gente utiliza esses acordes em sétima? É obrigatório? Não é? Exatamente isso que eu vou falar, ok? Então, pra iniciar isso aí, eu vou falar primeiro sobre aquela regrinha básica pra todo e qualquer iniciante no acordeon, que é a regra desses três dedos aqui, tá? No caso, são desses três acordes. Falo dos três dedos porque é, você coloca aqui respectivamente em cima das três notas que você vai utilizar pra tocar os acordes da música, tá? Da maioria das músicas, digamos assim. Então, você vai ter as posições específicas. Onde você tem a primeira posição ali, digamos aqui que é o dó, tá? Acima dela é a segunda posição. Por que isso? Porque essas notas se repetem nessa quantidade de vezes que a gente chama de posições, tá? É basicamente um dialeto, uma espécie de macete pra ficar mais fácil. Então, primeira posição. Segunda posição que mais se repete no acordeon é essa aqui, no caso o acorde. E a terceira posição que mais se repete, geralmente, é essa aqui, tá? Por isso que a gente chama primeira, segunda e terceira e assim por diante. São acordes maiores. Mas, na prática, o que que acontece? Essa segunda posição você vai utilizar com o acorde de sétima. O acorde de sétima aqui. Que vai ser, ó. Você tem o acorde maior. Exatamente no lado da fundamental. Você vai ter o acorde menor. Você vai ter depois o acorde com sétima. E o acordeões de 120 baixos ou até mais que isso tem o diminuto. Que a gente utiliza muito pouco também. Mas, dependendo do grau, de dificuldade da música, ela pode ter alguns acordes em sétima. Essa maioria não tem. Nesse caso de hoje, a gente vai falar sobre o acorde em sétima. Que é justamente esse aqui. Ele é um acorde de transição. Então, se você tá tocando a música em sol, por exemplo, sol maior. A segunda posição, que é o ré. Você pode também fazer em ré maior. Certo? Não é obrigatório você usar com sétima. Mas, se você utilizar a sétima, fica mais completa a música. A execução fica mais completa. Porque ela dá uma preparação para retornar. Ou para o tom, ou para a terceira posição. Então, é um acorde de transição. Quando você tá no tom e você faz uma sétima. Ele tá dizendo que você vai cair. Na baixaria, no caso, né. Aqui, ó. Tô no sol, fui pro ré. Se eu fiz com sétima, eu tô dizendo que eu vou voltar. Vou voltar pra baixo. Se eu vou lá pra cima, ó. Faço um outro acorde com sétima. Eu vou cair de novo. E pode ser dentro do campo harmônico. Menor. E depois sétima de novo. Maior. E assim por diante. Tá? Então, o acorde em sétima, ele é utilizado somente quando você for cair aqui na baixaria. Tá? Vai cair. Pode reduzir um tom, aumentar um tom. Isso vai depender da música, certo? Ó. Preparação. Basicamente, você vai preparar pra alguma coisa. Ou pra mudança de tom. Ou pra retornar pro tom original. Certo?